Fala gente do canal, o Palmeiras ainda segue com chances de título em duas competições, Copa Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Na competição continental, o adversário das semifinais é o Boca Juniors, enquanto no Brasileirão, a luta é contra o Botafogo que disparou na liderança, mas parece começar a escorregar. De qualquer forma, o planejamento do ano que vem já iniciou e uma limpeza será feita conforme trouxe Jorge Nicola. O Palmeiras tem 14 atletas emprestados. Destes, nenhum deve voltar para a temporada 2024. Não fazem parte dos planos do Abel para a próxima temporada. Merentiel e Matheus Fernandes devem ser comprados. Pedro Bicalho e Pedro Lima têm contrato de empréstimo até junho de 2024. Nem vai se discutir a possibilidade da volta deles em dezembro, iniciou Nicola, que não parou por aí. O Palmeiras vai ter dificuldades na virada do ano com Henry, que está no Dallas, Jorge no Fluminense e Esteves no Atlético Goianiense, Lucas Freitas na Chapecoense, e Angulo no Orlando City. Destes, o Angulo deve ser comprado e os outros retornam ao Verdão, mas deverão ser negociados. Navarro, recentemente contratado por empréstimo pelo Colorado Rápides, até a metade do ano que vem, acrescentou o comunicador. Bruno Tabata, investimento alto feito pelo Palmeiras foi emprestado até junho de 2024 ao mundo árabe. Para completar, o Palmeiras tem Juan Ribeiro, Vitinho e Zé Henrique. Todos eles não fazem planos do profissional e muito menos da base finalizou o comunicador, comprovando que uma faxina deve realmente ser feita pela diretoria. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comentem aqui o que vocês acharam, e inscreva-se no canal.